Outro alimento permitido e muito saudável para os cachorros é o tomate. Ele é a principal fonte alimentar do licopeno, um potente antioxidante que tem vários benefícios à saúde. Além disso, ele também é uma boa fonte de vitamina C e também potássio. O tomate tem cerca de 95% do seu peso de água, o que ajuda a aumentar o consumo hídrico do seu cão, que como já abordado em outros vídeos, está ligado diretamente à saúde dos rins. Ele também é uma fruta com poucas calorias, o que faz dele um excelente petisco. Os principais nutrientes do tomate são o licopeno, que é um pigmento vermelho e antioxidante que ajuda no combate contra o câncer, principalmente o de próstata. Tem a naringenina encontrada na pele do tomate, é um flavonoide que ajuda a diminuir a inflamação. Ácido clorogênico, um poderoso composto antioxidante, que por diversos estudos vem demonstrando alteração anti-hipertensiva. Para um melhor aproveitamento do licopeno pelo organismo, o tomate deve ser oferecido ao cachorro levemente cozido. Mas cuidado para não passar do ponto. Se ficar alaranjado, é porque grande parte do licopeno foi perdida. Outro cuidado importante é para os animais que sofrem com algum problema articular. Como ele é do grupo das solanáceas, o consumo excessivo de tomate poderá piorar esse quadro.